Here we are again. Olha o tanto de coisa que tem para colocar no meu carro. Lembrando vocês, isso é apenas um DS3. Não é uma van, não é uma Kombi. E olha, vamos ver o que tem lá dentro. Detalhe aqui, o carro tá sujo sim, mas já tem um monte de coisa aqui dentro. E olha o que tem para entrar ainda. Vocês acham que vai acabar isso aí? Não, não, não. Dá uma olhada. Checklist. Dois travesseiros, dois cooler, uma bateria para ligar o inversor, panelas e coisas, roupas, duas cadeiras, bomba de encher o colchão. Isso aqui é o monômetro que eu vou tentar instalar lá. Jogos, jogos aquele ali também. Inversor para ligar a bateria, fogãozinho, duas cadeiras, uma mesa, o drone, lâmpadas, barraca, colchão de ar, algumas comidas, panelas, pratos, águas, pão ou pães, como você preferir. Aqui dentro temos mais duas cadeiras, mais dois líquidos para deixar a barraca waterproof, mais um cooler, mais churrasqueiras e carvão, mais algumas coisas, um colchão de ar junto com o macarrão e uma lâmpada, outra barraca, mais uma churrasqueira, lenha e um marshmallow. Minha caixa de som, será que ela vai ficar aqui? É claro que não, a gente vai tirar ela daqui. Então vamos começar tirando a caixa de som daqui. Com a chave de fenda, opa, Phillips. Uma coisa muito importante, se você tem uma caixa de som, você vai tirá-la para a viagem. Antes de tirar o positivo, nunca deixe ele solto no porta-mala, desligue ele no capô, tira o fuzil. Então vamos tirar lá para você ver. Como é que cabe a porta agora? Olha que beleza. Beleza. Que beleza. O cooler ainda está vazio, vai passar no mercado comprar comida ainda. Tá uma sujeira, olha. Olha que bonito, tudo no lugar, tudo funcionando. Ali está o fuzil, vamos tirar ali. Fiz o fuzil muito fácil, só que vocês querem aqui, ó. Desperogou aqui. É meu filho, sai daí. Vamos tirar do outro lado, porque às vezes ele fica muito preso. Aí, ó. Saiu o fuzil aqui, ó. Tirou o fuzil, colocou de novo no lugar. Ah, tio, mas e você vai parar de funcionar o som? Só a caixa traseira. Pronto, ó. Colocou no lugar de novo, deixou ele aí, guarda o fuzil. Quando você quiser se ela for de novo, coloca o fuzil quando terminar de pôr na caixa. Então, beleza. É isso aí. Olha aqui, cara. É só usar a cabeça. Olha lá, ó. Está sobendo espaço ainda. E chegou aqui, ó, a produtora aqui, ó. Um check list. Um check list. O que que tá falando aí? Pegou cadeira? Cadeira. Tá, cadeira tá ali no canto. Mesa. Mesa tá ali. Fogão. Fogão. Fogão tá ali. Não peguei ainda. O gás tá ali. Caixa, gelo. Caixa, gelo. Corda. Corda. Toalha. Toalha. Você pegou a toalha? Peguei. E só isso. O resto já tá. Falta só o edredom e a escova de dente. Você acha que cabe o edredom e a escova de dente aqui dentro? Talvez. Não, falta pouca coisa lá, galera. Olha, tá sobendo espaço ainda lá. Que beleza, ó. Tcharam. Olha que beleza. Ainda deixei fácil aqui, ó, porque esses daqui estão vazios. A gente vai colocar as bebidas aí dentro. Ainda tem que comprar mais algumas comidas no mercado. Então, sobrou espaço tranquilamente. Não tá baixo ainda, ó. Tá de boa. Vamos guardar o subo lá dentro. Tem que guardar aquela caixa ali também lá dentro. E esperar o resto das coisas agora. Então, aperta o botão. Fechou com sucesso. Tudo carregado, tudo dentro do carro, banho tomado. Vamos no mercado agora. Comprar as coisas que faltou comprar. Pra você que não sabe como é que é o carrinho aqui, tem que pôr dinheiro aqui, ó. Aí ele libera a trava aqui, você puxa. E já vem com o Kinder Bueno ali dentro, ó. Só comer, ó. Kinder over, quem quiser. For free. Vai fazer uma transferência da sujeira. Quer o Kinder Bueno? Não. É a função que eu faço aqui no mercado. Empurrar o carrinho. Não tá no mercado, tô vendo o aplicativo, ó, como é que funciona. Pega aqui, ó, escandei o código de barra, ó. Já tá incluída a conta lá, ó. Depois você vai dar um check-out e paga no caixa. Acabou. Tá pronto. E já pode colocar na sacola. Salva muito tempo. Por que você comprou dredon novo, Jéssica? Porque é bom ter um dredon. Não tem dredon na sua casa? Não. A gente caçou R$ 85,00 agora comprando aqui, ó. Compramos R$ 2.900,00, compramos corona, compramos vinho, compramos cidra, compramos 4g, compramos carne, pão, chocolate, vontade, dois dredon, hambúrguer, presunto, ketchup, pão de alho, suco. Comprei um monte de coisa. Deu só R$ 85,00. Ficou barato. O Asda, hein? O Asda, hein? Ficou barato. Carro é pra usar. Ficou muito baixo ainda, tá de boa. E nos vemos no camping. Valeu. Já chegamos na recepção e no shopping, que tá escrito ali. Vamos fazer o check-in agora pra poder começar a descarregar as coisas, comer, aí descarregar as coisas e começar a montar o acampamento, a recepção. Open, das 8h30 às 5h da tarde. Então chegamos aqui, infelizmente a área que a gente queria já montar. Diz que a gente chegou, são 2h30 da tarde agora. Abriu a uma, na verdade, podia chegar a uma, mas tá bom. A gente vai montar onde a gente montou outra vez, agora a gente vai comer e depois a gente começar a descarregar as coisas. Isso aqui põe na barraca pra eles mostrar que você pagou a entrada. Ou sei lá, pra eles serve também. Enfim, vamos comer e montar a barraca. Tchau. 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 Eu vou comer, desisto dessa vida. Barraca tá montada, não tá das melhores, porque na verdade era pra ficar todas assim, tá vendo? A senha encostada no chão, mas essa aqui ficou alta, ela tá bom, tá de pé, tá fechando os vidros, os vidros e tudo, a gente vai encher o colchão ali agora com inversor, vai Jéssica, você falou que arrumava aí dentro, não, você arruma aí dentro, vai, liga lá dentro, liga lá, não, 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 liga lá, não, 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 liga lá, não, 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 liga lá, tem medo do usar inversor, olha que perigo, gente, dá uma olhada, olha que perigo, olha que perigo, vai Jéssica, liga aqui, é só desligar aqui, ó, se você tá com medo, ó, Desliga, aí você põe o negócio aqui, ó, você é que encaixa, encaixou, ligou, agora você liga lá o colchão, alguma coisa você vai ter que fazer, vai? A fábola tá pra esvaziar, porque você percebeu. Até o final. Você acha que tá enchendo? Sim. Tem certeza? Tá fazendo barulho. Tá saindo o ar ali, da bomba? Não. Então não tá enchendo. Tem que sair o ar por fora? Não. Ó, entrando mosquito, quito, quito. O que que tem que fazer? O ar não pode sair. Só pra você tirar tudo aqui, ó. Pronto. Tá enchendo agora? Agora você tira a frisca aí. Ó que legal, tem um marcador de amperagem aqui, ó. Ó, a voltagem tá saindo, a bateria. Não dá pra esperar. Tá vendo como você fez funcionar agora sozinha? Como é que tá o corte aí? Porque tá pitando, eu tô medo da bateria. Não tem nada pitando, Jéssica, é normal. Ó, eu comprei esse produto aqui, ó, que eu vou limpar a barraca com uns pedaços que tá sujo lá. O kit vem esse produto, essa esponja aqui, ela vem dessa finura, aí quando você abre ela expande. Vamos ver se expande mesmo? Se eu conseguir abrir aqui, claro, né? Vamos ver. Vê disso que expande, ó. Isso é tudo que expandiu? Vou passar o produto aqui, vou limpar lá agora. Já limpei lá onde eu queria, agora vou passar esse produto aqui, ó. ABC Universe Protector, que é pra ele estender o tempo da barraca. Seca aí, eu não rasguei tudo lá hoje. E pra deixar lá prova d'água também. Mais prova d'água do que ela já é. Ela é dois mil, dois mil milímetros. Por aqui dentro desse negócio, eu comprei na pau de dente. Cabe um litro, aqui tem um litro. Vou acabar com essa espreite nessa barraca agora. Eita, esse aqui não dá não. Aqui tá muito aberto. Já foi um, ó a barraca molhada. Tem um cheiro meio de desinfetante de barato, Jessica falou. Meio com tiner, com bagulho imenso. É isso que aconteceu, ó. Já passei em toda ela. Diz que seca em uma hora. Vamos ver. Ó a Jessica Romana ajudando a montar a barraca. O que ela tá fazendo? Ó, ela tá ajudando lá. Nossa, você ajudou eu arrumar alguma coisa das coisas que a gente trouxe? Você não ajudou nada. Essa é a sua parte, eu vou montar a barraca. Uma dúvida, cada um fez uma coisa. Eu cuidei de tudo e você só montou a barraca. Você falou? Eu cuidei de tudo e você só montou a barraca. E quem pôs as coisas no carro? Você é o mínimo quanto você podia fazer, porque eu já cuidei de tudo. O que eu vou juntar hoje, então? Se você quiser cozinhar pra você. Não, você cuidei de tudo. A barraca não ficou boa, né? Do jeito que eu queria, mas a barraca dos profissionais vai ficar melhor, tá vendo? Eu coloquei as lampadinhas ali, ó. A Jessica. A lampadinha. Eu trouxe a lampadinha. Eu comprei as baterias. Eu trouxe a bateria ali, ó. Pra nós fazer uma balada. A luz ali. Eu encontrei aqui, ó. Liga aqui, ó. Aí liga e começa a piscar e você pode ir por o que você quiser. Vamos pôr aqui, ó. Aqui é no fade, ó. Deixar mudando de cor de noite assim, ó. É, o bagulho é zica. Vai tirando. Ó, nessa luz, ó. Faz assim, ó. Ela liga, ó. Ó o quarto, ó. Do presidente, ó. Do presidente. Eu sou o presidente. Você é o quê? Que você é? Eu sou quem fez a cama. A camaréia. E eu fiz a luzinha aqui também, ó. Da Jessica, ó. Eu ia jogar aí. Aqui, ó. Vem aqui. Tá filmando aqui, ó. Eu sou de um lado. Amor, não vai lá. Vem aqui. Não vai lá. Fica tranquila que não vai lá. É, desse jeito eu não vai mesmo. Tá, rapaz. Eu não sei jogar peteca. Esse negócio não é muito bom, não, parece. Vê se a minha peteca tem uma bunda maior. Eu acho que essa peteca não é muito boa, não. Vê se a minha peteca tá... Ai, deu choque. Tem uma bunda maior. Tá com nada essa peteca aqui, ó. Ela entra nesse negócio aqui, ó. Olha o que que acontece, ó. Tem peteca reserva. Vai tirando, meu. Ah, essa peteca é só profissional. Nunca jogou peteca na vida. Sabe quando a gente joga peteca? Essa aqui? Uma. Olha aí. Olha isso. Olha isso de novo. Meu Deus. Olha. Na fogueira não vale, hein? Olha lá a bunda. Não sabe sacar. Olha. Melhor trocar o óleo. Olha. Acertou ainda. Não sabe nem como acertou essa aí. O que foi? Não sabe. Não sabe. Não sabe. Ai, que porcaria. Bate assim, ó. Joga de lado, amor. Joga de lado. Assim, ó. Não, mas não com essa força de que matar eu. Com essa mão. Para a direita. Olha. Olha. Batei na bunda dela. Não anda no ponto de cima. Joga ela para cima. Na hora que ela cair, você acerta ela. Já cansou? Tá bem? Assim, eu vou de lado. Joga ela assim, vai lá assim, ó. Você vai ficar boa. Nossas quatro horas jogando, você vai ficar boa. Olha. Ela quer fazer assim, ó. Ela nem sabe o que ela quer fazer assim, ó. Vamos ver se ela perdeu essa caixa, ó. Vamos ver. Ah, eu vou contar com a presença de erro, cara. É tudo que eu vou contar. Olha lá. Não é possível. Não é possível. E lá, joga. Aqui assim, vai assim. Mas eu não tô fazendo proposta. De cuesta. Como que a câmera tem a pegada a essas coisas aí? Não vou pra trás. Quase põe na frigideira, meu irmão. Deitada. Ela tava com a mão assim, ó. Ela pôs na mão assim, ó. Com aquele outro junto da bolinha, você não vai conseguir, não. Pega lá. Olha aí. Ela vai se machucar, Capitão. O que é que ela vai cortar ela? Aí eu vou ensinar a perda essa caixa, aí eu vou desligar a cama e pegar o outro junto. Eu acho que não. Você precisa ver a cara dela. Você precisa ver a cara dela, velho. Tá com raiva, né, Capitão? Qual foi a diferença, Jéssica? Que dor de cabeça. Tá cansada já? Sete minutos eu jogou, Peter. Tá cansada já? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ombro Peguei a galera, sem ver Aquelas fogãozinho Aqui você trava o gás Ele tá travado no caso Ele trava aqui Ele entrou ali, fechou aqui Aí você gira isso aqui tudo E ele já liga o fogo lá Pode pôr a frigideira Aí você regula o fogo aqui Olha lá o fogo lá E dura bastante isso aqui Parece que não, mas dura bastante Vou fazer um shirlow agora A produção ele tá procurando O beef, pro outro lado Errou Muito bem Fazer um shirlowzinho Aqui pra nós Sal grosso aqui ó, pra quem não sabe ó Nani é sal grosso Não, não é É o pote que a gente tinha lá em casa sobrando É, eu vou por embaixo o que é E a minha torneira que improvisei aqui ó Eu usei lá pra passar o produto que vocês viram aí Aí aqui ó, você faz assim ó Ele lava a mão Chique né, improvisei a torneira Tá ficando mais de noite agora Mas tá ficando mais de noite Tá ficando escuro E faltou o fire pit né Não tem que ficar amanhã Então não vai ter mais chamada essa noite Agora eu vou te perguntar um negócio Você salga os dois lados da carne? Por quê? Você vai comer um lado só da carne? Não, então salga só um lado Eu salgue lá de baixo e já tá bom Agora é só deixar lá ficar no ponto e comer É importante mostrar o banheiro também né Três pia, três chuveiro, duas privadas Limpinho, muito bonito, muito claro Vê o que aconteceu aí A gente teve que emprestar o fogão pro vizinho Não teve, a gente fez porque a gente é muito bom É porque a gente é bom Porque eles trouxeram um gás de cozinha normal eu acho E tá vazio Aí nossa um fogãozinho pequenininho Eles estão usando pra coisa batata Gente aí tá ficando de noite já Aí ó Vai ele ligar a luz Ele tá na luz, ele tá na luz Coloca do lado de fora Barraca iluminada vai ser O outro ele é remoto ó Apertou e desliga ó Ou não né Aí aqui desliga Desliga essa bateria aí que eu tenho medo Essa bateria que vai carregar o seu celular amanhã Não, o carregador vai carregar o meu celular Eu acho que vocês não estão vendo nada Vou pôr a luz real agora, peraí Tchan 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 São dez e meia da noite Na verdade tá cedo ainda né Mas é que quando você vem no campo você tem que dormir cedo Porque o sol vai nascer e vai acordar todo mundo Então tem que dormir cedo É uma dica que eu vou dar pra vocês Nunca monte a barraca em cima da raiz da árvore Por quê? Porque além de você ficar nervoso Você entorta todos os ferrinhos que você tem Então os ferrinhos ali que eu bati umas trinta vezes pra achar um lugar pra ele entrar E a hora ele não entrava aí eu bati ele tudo torto Amassou tudo E eu não tô nem aí Aí tava eu Aqui Acabei de montar a barraca Chegou um cara com a barraca Montou a barraca dele Os negocinhos ferrinhos dele de prender no chão É mó profissão Uma cabeça lá gigante Não entorta nem ferrando Fale mano É esse ferro que eu vou comprar pra essa vez que eu vim pra cá Pra cá não Ou acampar né Eu vou comprar aquele ferro profissional lá Que pode bater com força e não entortar nada Fica a dica de hoje Boa noite Nos vemos amanhã cedo Qual a sua experiência Jéssica? Tirando aqui tava muito barulho na madrugada Cada hora era uma coisa Eu não tenho que reclamar que o colchão tá murcho Mas podia não tá murcho Vocês não tem ideia como tá murcho Tá muito ruim velho Eu tô com dor no lombar Hoje eu vou tirar esse colchão daqui E vou mostrar o melhor método pra achar o furo Espera o que eu ache Só que tem um porém Eu não tenho remendo Como é que eu vou me encomendar? Ai Danilo, não acredito que você tem uma dessas Não acredito Vou pedir pro cara trazer esse sanfim pra mim pôr no colchão Por isso que vai ficar com frio O bagulho tá tudo aberto aí ó Amor, a hora que você vai fazer xixi Que que eu falei pra você? Aproveita e fecha a janelinha que eu tô congelando Olha já tá tudo aberto Vamos acordar né Que hora é? 8 horas da manhã Um pouco eu tenho que buscar um negócio O fire pit que a gente não trouxe Que eu vou negociar Eu levantei o colchão Eu abraçou ela Olha lá Subiu Bom, como vocês viram Que a gente não ficou onde a gente queria Não tem fire pit lá onde a gente tá Então a gente teve que providenciar um Então eu negociando no Facebook ontem E tô indo buscar na casa do cara agora São 8h50 da manhã E vou chegar lá daqui 10 minutos Vou pegar um fire pit lá A gente pagou 45 libras Relativamente caro Mas tá novo É de aço inox E a gente vai ter fire pit pra fazer Queimar o marshmallow E pôr a chasquinha em cima Pra poder não fazer nenhum dano na grama Beleza? Então eu volto com vocês lá no campo Com o fire pit na mão A Jessica ficou lá Arrumando o acampamento Não era pra arrumar mas ficou lá E a estranha do Kai tudo aqui Ela não deixou eu pegar nada aí ó Ó Kai, isso é foda Deixa os bagulho tudo aqui Isso é foda Parou, 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 parou Tchau 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 Tchau